Livrou cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem. Cadre e Gentleman avança cá por fora na luta pela terceira e pela segunda. Infaire tentando voltar e Lili Gell mantém pequena vantagem. Infaire vai voltando por dentro, vem novamente brigar pela primeira colocação. Emparelhadas cruzam a faixa final entre Infaire e Lili Gell. Depois do The Tota, Cadre e Gentleman e as demais. Vamos aguardar o placar.